O jornalismo da TV Sandegi está de volta aqui em nossa programação. A vereadora de Surubim, Vete do Sindicato do PT, concedeu entrevista ao programa Plantão de Notícias da Rádio Integração FM nesta quarta-feira, dia 3, para prestar esclarecimentos à população sobre duas ações de investigação judicial eleitoral que tramitam na 34ª Zona Eleitoral de Surubim para investigar denúncias de utilização de candidaturas laranjas de mulheres pelo Partido dos Trabalhadores PT, no último pleito municipal para supostamente burlar a cota de 30% de candidaturas de mulheres estipulada pela Justiça Eleitoral, como assim noticiou em sua edição da terça-feira, dia 2, o jornal Folha de Pernambuco. Surubim 1 Oferecimento Tiago Importados Tudo para seu celular Rua Maria Rejane Germano, Centro Surubim